Projeto Novo Testamento Livro de Mateus Crescendo no conhecimento e na graça Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhes será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, O senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore. De modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim, o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas. Proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi pra casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu, Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, Assim também acontecerá no fim desta era. O filho do homem enviará os seus anjos. E eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar E todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, Onde haverá choro e rendes de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi. Vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi. Vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar E apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons e incestos, Mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. E lançarão aqueles na fornalha ardente, Onde haverá choro e rendes de dentes. Então perguntou Jesus, Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse, Por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus É como dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Mateus 13 Projeto Novo Testamento Livro de Mateus Crescendo no conhecimento e na graça Falando do reino Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Compartilhe e espalhe esta semente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.